Opa, aqui é o Ailton, se você está chegando no canal nesse momento, seja muito bem-vindo. Tudo que eu tenho postado no canal até agora, tudo que eu posto, inclusive esse vídeo aqui, é para tentar te mostrar uma coisa mais prática, coisa que funcionou para mim, e que eu tento mostrar de que maneira você pode usar isso para deixar as suas entradas um pouco mais fáceis. Talvez você esteja aí muito tempo lutando com as entradas, com resultados, e talvez tudo o que você já viu de informação na internet até hoje, esteja muito desorganizado, e você não consegue aplicar isso de uma maneira que fique rentável nas suas operações. Então, meu objetivo aqui é transformar isso, tudo isso, todas essas informações, numa coisa o mais guiado possível para você conseguir aplicar de maneira mais fácil. Vou pedir que você dê uma moral aí para o canal, para mim, deixe um curtir no vídeo se você gostou, comenta o vídeo, se inscreve no canal, e vem conhecer o clube de membros, onde eu posto um pouco mais disso daqui, com uma carga maior de tudo isso aqui, um pouco mais direcionado para quem faz parte ali do clube de membros. Ou então, se você preferir, se for do seu interesse, transformar tudo isso aqui em um direcionamento completo, para você aplicar o método que você quiser, e tendo um professor junto com você todos os dias, para discutir as suas entradas, para entrar junto com você no mercado, pode me procurar, e eu te explico como funciona a consultoria no Discord, onde eu fico todos os dias com os alunos, ali, operando, estudando jogos, selecionando jogos, e aperfeiçoando o perfil de um aluno por aluno, ok? Então, eu vou te pegar pela mão, e vou te levar ao resultado, que talvez você não tenha alcançado até hoje. Esse vídeo aqui é o capítulo 4, da profissão trader esportivo, tem mais esse capítulo aqui, e mais dois, para a gente fechar essa série, e eu espero que você venha estudando, venha aperfeiçoando tudo isso daqui que eu estou te mostrando, para que você consiga chegar mais facilmente num método, numa sequência de perfil que melhore as suas entradas. Vou trazer mais algumas lives, ao longo das semanas, parecida com aquela que a gente fez aqui, sobre a minha rotina de trabalho, e vamos aperfeiçoando um pouquinho mais. Então, se inscreve no canal aí, para receber os materiais, aciona a notificação, para você ser avisado quando eu postar aqui. Então, vamos lá. Então, primeiro, eu preciso que você seja um estudante proativo, para você entender que a sua falta de resultado, pede que você tenha novos rumos. Eu preciso que você seja autocrítico, que você entenda que o tempo que você já gastou no trading, não te dá experiência, para que você continue fazendo isso daí que você vem fazendo até agora, e talvez seja por isso que você não tenha resultado, e que você seja visionário, e que você entenda que você pode chegar onde você quiser, basta que você melhore. Se você conseguir melhorar, você pode chegar no lugar que você quiser. Esse vídeo aqui, esse capítulo 4, trata do dinheiro. Como é que você pode usar o seu dinheiro, da melhor maneira possível, nas entradas? Então, no capítulo 3, eu tratei com você, a respeito de você encontrar os seus jogos. E depois que você entende, quais os jogos você precisa pegar para o seu método, está na hora de, lidar com o dinheiro. Realmente fazer as entradas, e fazer gestão disso. Então, você precisa de um plano de investimento. O que é um plano de investimento? Você precisa saber porcentagem de lucro que você tem, que você quer sobre a sua banca mensalmente, quanto que você quer ganhar de lucro sobre a sua banca em porcentagem, qual a porcentagem de lucro diário você precisa ter para alcançar o lucro mensal, quantas entradas você vai fazer no dia e no mês para poder alcançar esse lucro final. Então, a gente vai trabalhar com metas. São metas fracionadas, para a gente alcançar no final do mês, o montante total. É idêntico ao que todo mundo faz, quando trabalha, quando tem uma rotina de trabalho, tem um emprego. Você só recebe o seu salário no final do mês, porque você cumpre metas diárias, obrigações diárias. Suas rotinas de trabalho diárias geram para você parte do salário que você recebe tudo no final do mês, integralmente lá, com o seu... o registro do seu trabalho lá, com o seu chefe. Então, tudo isso aqui, todos esses conhecimentos, a gente precisa entender. Você precisa... não sei se você assistiu a live que eu fiz, da minha rotina de trabalho, mas ali eu mostrei um site de planejamento de investimento, que é o drcalc.net. Se você acessar aquele site lá, você consegue se planejar em como fazer planejamento de entradas diárias e mensais para você chegar num lucro no final do mês baseado em juros compostos. Ok? É isso que eu faço para mim. Qual é o meu planejamento? Meu planejamento é ganhar 2% da minha banca por entrada em over, fazendo over. Se eu fizer 2 entradas no dia, isso aí vai me gerar uma média de 54 a 60 entradas no mês e isso me rende, pela minha taxa de acerto, isso me rende de 50 a 60% de lucro sobre a minha banca no final do mês. Certo? Então, esse planejamento precisa fazer parte do seu trabalho, porque senão vira uma coisa muito aleatória. E quando você trabalha com o dinheiro de maneira aleatória, é fatal que você não tenha resultado, porque você ganha e perde tudo ao mesmo tempo. A taxa de acerto que você estudou quando você selecionou os seus jogos, no capítulo 3, quando você conhece a sua taxa de acerto, essa taxa vai te dar quanto de stake você precisa usar nas suas entradas. não é muito bom que você ultrapasse uma proporção saudável de stake por lucro. Por exemplo, a minha taxa de lucro por entrada é de 2% da minha banca. Eu ganho 2% da minha banca toda vez que eu acerto. E o saudável de stake que eu posso expor no mercado tendo essa taxa de acerto é de 10% da minha banca. Eu posso usar 10% da minha banca numa entrada porque a minha taxa de acerto gera 2% de lucro dessa mesma banca por entrada. Então, se eu perder uma stake, eu preciso de 5 entradas para recompor a minha stake. Eu preciso de 5 entradas para recompor a minha stake. O que acontece? Se eu consigo fazer 60 entradas no mês e isso me rende de 50% a 60% de lucro sobre a minha banca, significa que essa taxa de 5 para 1 5 acertos para 1 hedge é perfeitamente saudável para a minha banca porque isso lá no final está me gerando lucro. Certo? Então, você precisa encontrar qual é essa margem que fica satisfeita para o seu método, para a maneira que você opera. É bom que você ajuste a sua stake a odd que você usa para entrar no mercado. não use não use o dinheiro como parâmetro de risco ou seja o meu risco aqui é 10% da banca o meu risco aqui é 5% da banca o meu risco aqui é 2% da banca então posso fazer mais entradas porque eu estou expondo menos dinheiro não não faça isso porque se você vincular a taxa da banca que você perde por entrada que você faz a sua cabeça vai achar que você pode entrar mais vezes você vai treinar o seu cérebro você vai habituar o seu cérebro a entrar mais vezes no dia e vai esquecer de realmente avaliar a probabilidade de acerto dessa entrada não perca não perca dinheiro não simplesmente entre no mercado achando que se você perder está ok está legal daqui a pouco você tenta de novo não faça isso porque o controle sobre as suas entradas gera menos exposição de emocional a maior taxa de acerto além de aumentar de progredir a sua banca ela reduz a chance de você perder dinheiro porque isso envolve emocional quanto mais você perde mais sobrecarga química seu cérebro recebe então não avalie risco de entrada por causa da stake que você coloca no mercado você tem que desvincular a probabilidade de acerto ou de erro de colocar muito ou pouco dinheiro no mercado o dinheiro que você coloca no mercado é pra acertar não é pra perder a taxa de banca que você usa pra entrar no mercado é pra você ganhar dinheiro não é pra perder porque se você já incutir na sua mente que aquele dinheirinho que você põe no mercado você pode perder você vai perder mesmo você vai perder e isso vai acumular e você não vai ter lucro nenhum no final do mês só porque você sempre acha que pode colocar mais dinheiro porque você está se expondo pouco ao longo dos jogos se você somar tudo que você perde você perde muito então não empilhe entradas aleatórias o seu dinheiro é pra ser usado pra ganhar não é pra ser usado pra tentar então não entre no mercado só porque a stake vai ser reduzida você não pode ligar o risco do jogo ao dinheiro que você perde ok então você precisa canalizar a sua entrada baseando a probabilidade de acerto e somente planejar quanto de stake você usa com base na sua taxa de acerto de entradas você vai estudar primeiro quantas entradas você acerta no seu método se você colocasse o dinheiro e depois disso você vai testar você vai realmente colocar o dinheiro pra ver se é realmente essa sua taxa de acerto e aí você planeja você garante que essa quantidade de stake né você ajusta essa quantidade de stake ao lucro que você quer no final do mês entra lá no drcalc.net faz os os cálculos e se planeje quanto ao lucro no final do mês beleza era isso que eu tinha pra falar pra você clique em curtir se você gostou não curtir se não gostou comenta o vídeo vem conhecer o clube de membros pode me procurar pra perguntar da consultoria se inscreve no canal e vou deixar no link na descrição do vídeo os links pra você falar comigo se precisar e é isso muito obrigado bons grins e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.